E vocês? Meu nome é Ravi, quem tá filmando é a Lara e esse é o nosso canal. Pra receita de hoje, eu vou tá fazendo uma receita rápida, que você pode usar o que você tiver na sua casa, mas ela leva a batata como base, que é a batata rosti. Então a base dela, aquela camada que fica embaixo, é a batata e o recheio você pode fazer com o que você quiser. Hoje, a gente tinha em casa calabresa, cebola e queijo Minas. Então, vamos fazer com esses ingredientes, mas se você quiser fazer com carne seca, queijo e presunto, tanto faz, aí vai de você. Então, já peço pra você que já é inscrito no nosso canal, deixar um like pra gente aí. Pra você que não é inscrito, que achou a gente na busca do YouTube, clica nesse ícone que tá aqui embaixo, se inscreve no canal e ajuda a gente aí e vambora fazer essa batatinha. Primeira coisa, colocar batata pra ferver. Eu tenho aqui três batatas grandes, você pode usar o tipo de batata que você tiver, das batatas inglesas, daquela batata asterix, tanto faz. Então eu vou pegar ela com casca e coloca ela na água fria mesmo. Só cuidado pra não fazer meleca. Nós vamos deixar ela aqui fervendo, tampa. Depois que a água ferver, nós vamos deixar ela exatamente cinco minutos. Enquanto a nossa batata tá ali cozinhando, pega a sua calabresa e rala ela. Calabresa ralada, agora vamos refogar ela aqui com uma cebola. Então, frigideira no fogo, joga um fio de azeite bom aqui. Pega a sua cebola. E vamos dar uma refogada boa na cebola. A cebola já deu uma murchada, entra com a calabresa. E agora é só dar uma leve refogada na calabresa e tá pronto parte do nosso recheio, porque ele vai ter queijo também. Recheio pronto, agora é só deixar ele reservado. A água começou a ferver, agora deixa cinco minutos a batata. E agora vamos ralar uma cebola, pra gente colocar junto com a batata. A batata ficou cinco minutos aqui. Coloca num bowl e joga água fria em cima dela. Enquanto a nossa batata tá esfriando, pega o queijo aqui que você vai usar de recheio e rala ele. Um detalhe muito importante que eu esqueci de dizer, que depois que você ralar a cebola, pega e coloca ela numa peneirinha e aperta ela aqui, ó. Pra você tirar essa água dela. A batata já tá fria, agora tira a casca dela. Nós vamos ralar ela sem casca. Aí não precisa. Ela descascada, agora é só ralar ela no ralador grosso também. Batata ralada. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino. Sal. Nossa cebola ralada. E agora, só misturar tudo. Dependendo do recheio que você for colocar, controla o sal. Então eu coloquei um pouco menos de sal aqui, porque a calabresa já é salgada, o queijo já é salgado, então se você colocar muito sal aqui, sua batata vai ficar muito salgada. Agora que tá tudo pronto, hora de montar a nossa batata. Coloca um fio bom de azeite aqui, numa frigideira antiaderente. Pega a sua batata e vai espalhando ela aqui em cima. Fez essa caminha de batata, entra com o seu recheio de calabresa. Deixa ele bem bonitinho aqui no meio. Queijo ralado. Como a gente gosta muito de queijo, eu ponho uma quantidade boa de queijo. E agora, só cobrir tudo com o restante da batata. E agora, só colocar aqui no fogo. No início, o fogo alto. No início, você deixa o fogo bem alto. Depois, você abaixa o fogo e deixa ela fritar mais lentamente. E na hora que estiver dourado, aí eu vou explicar pra vocês como você vai virar isso aqui sem quebrar a sua batata. Enquanto a nossa batata está dourando, como que a gente vai virar? Pega uma frigideira do mesmo tamanho e a gente vai colocar aqui em cima e virar. Mas já deixa ela esquentando antes de você fazer isso. Joga um azeite em cima da sua batata. Coloca a frigideira aqui em cima, uma da outra. Se fizer uma sujeirinha, não tem problema. Grudou um pouquinho, mas não tem problema. Batata pronta. Agora pega um pratão. A gente fez nessa frigideira aqui porque nós estamos em quatro. Mas se você quiser fazer numa menorzinha, só pra você, sem problema. Pega aqui o seu prato, vira e está pronta a batata. Então agora vamos provar essa delícia aqui pra ver como ficou. Eu vou partir ela aqui como se fosse uma pizza e tirar um pedaço aqui pra gente provar. Vou pegar um pedacinho aqui. Nossa, gente, é muito gostoso. E essa é uma receita muito versátil pra quando você está sem nada pra comer e você está com preguiça de fazer qualquer coisa. Faz essa batata, é muito fácil, é muito versátil, é muito gostosa. Você acompanha com uma saladinha, isso aqui pronto, acabou. Você já tem um jantar maravilhoso já. Você quer provar? Opa. Hã? Então vem cá. Vamos ver aqui. Nossa, ficou muito bom. É bem saboroso. Nossa, muito gostoso. E pensa você colocar um outro recheio nela de franca atupiry. Então, nossa, franca atupiry deve ficar bom também. É, então, de franca atupiry, de carne seca. É. E ó, você já sabe, se tiver uma batata na geladeira, já vai para a cozinha e já faz isso aqui. Gente, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto